Tu não sabe agarrar porque tu quer agarrar no gol. Mas da outra vez que tu quer agarrar, viu? Mas eu peguei tudo. Agora você fica na defesa e agarra. Só que todo mundo fica mangandelo. Eu vou agarrar. Eu vou agarrar. Oxi. Que coisa mais linda. Eita, Marcone, mas é bonita. É linda demais. Chega a estar verdinha, né, viu? Olha. Não é bonita. Se eu soubesse que eu tinha arrumado uma dessa para mim também. É muito linda. E está crescendo. Essa é minha. Está crescendo. Essa é minha. É linda, é linda, é linda. É linda demais. Linda, mas é minha. Vocês querem uma planta bonita pra vocês. Eu nunca vi uma plantinha tão linda que nem essa não, Marcone. Eu nunca vi não. Essa é essa. Essa é essa. Mas como é linda. Eu vou mostrar. Estou com inveja agora. Eu vou procurar Bilu, Xaninha. Eu vou mostrar. Mas é muito linda mesmo. Como é linda, viu? É linda demais, viu? É linda demais. Ô, Xaninha! É linda, né? É linda demais. Verdinho. Ei, ei, ei. Só hoje. Só hoje. Xaninha. Oi, Marguela. Olha, Xaninha. Vim mostrar minha planta. Que coisa mais linda. Que linda. É linda. É linda. Que bonitinha. Verdinho. É linda. Agora eu vou mostrar pra todo mundo. Pra todo mundo ver que eu tenho uma plantinha. Faz quanto tempo que tu plantou? Eita, tá caindo. É... Rapaz, eu nem lembro mais, viu? Mas ela tá crescendo. Ah, tá grande, né? Não tem que ajudar ela pra outro canto. É, tem que colocar aquela caqueira maior. Logo, logo. Ela tá linda. Tá muito bonita. Muito, muito, muito. Coisa mais bela. Veio da Amsterdã. Olha que chique. Eu ganhei. Foi que me deram. Olha. Que linda. Eu tô mostrando. Porque todo mundo tem que saber que ela tá tão linda. De Amsterdã, olha. Que chique. Vai linda. Linda, linda, linda. Maravilhosa. Eu vou procurar a Bilu. Mostrar ela. Vai lá. Chique, viu? Veio da Amsterdã. Hum. Tá chique mesmo, viu? Se ela se trouxe da Amsterdã, onde tu vai? Vai lá. A Chaninha pediu meus pregadores emprestados até hoje. Eu tô aqui. Tô aqui, mulher. A Chaninha pegou meus pregadores e não queria me devolver. Ô, senhora. Ai, que linda que eu ia te mostrar. Eita, que coisinha linda. Benzadeus. Não é linda? É, mulher. Mas não tem que mostrar. Não tô explotando ninguém, não. O povo tem uns olhos grandes. Que besteira, Bilu. Besteira? Não, isso é besteira. Pra murchar é dois minutos. Murcha nada. Tu tá mostrando a quem, hein? Vai mostrar a Chaninha. A nós aqui. Olha o pessoal daqui só. Tá bom, minha filha. Agora eu vou lá na casa de Bacurinha. Vai! Vou na casa com o Padre Celebelo. Vai! Vou mostrar, minha filha. Agora, porque eu não posso mexer? Bacurinha tem uns olhos de lagarta. Onde ela pega, murcha. Não, depois eu vou mostrar, minha filha. É linda a minha plantinha. Todo mundo tem que ver que é linda a minha plantinha. Depois do dia que eu não avisei. Os filhos, deixa isso a besteira, Bilu. O negócio tá mostrando as corras pros outros. Eu não digo nada a ela. Eu não tô acreditando não. Minha plantinha murchou, hein? O que é que eu vou fazer agora? Será que ela consegue ficar verdinha ainda? Eu vou ver se Bilu tem alguma dica pra ela voltar o que era antes, hein? Minha plantinha. Eu não tô acreditando não. Oxe, Aninha. O que foi? Minha plantinha murchou. Oxe, tava tão bonita. E o que foi? Eu não sei. Tu mostrou muita gente, foi? Mostrei. Pô, me fiz folho gordo. Mas de quem? E aqui, sabe? Você mostrou a todo mundo. Ah, Bilu, minha plantinha. Tu tem alguma dica? Tu tem alguma dica? Tu tem alguma dica pra ela? Tem outra planta, porque essa aí não preste mais não. Eu não disse a tu. Ela saiu mostrando, adeusiu murchando. Eu disse, isso aí vai acabar murchando tua planta. Os olhos gordos do povo. Bacurinha, cerebelo, cerveja, bacurinha. Nem mundo de gente. Mulher. Por isso que eu não mostro nisso pra plantar ninguém, bebê. Pois é. Agora você ajeita, eu não volto na mão. Essa aí não. Pode partir pra outra. Ajeita com mãe. E ela tá torta? Uma bichinha. Após, agora você pifou. Eu disse, é tu? Eu não disse, é tu? Minha plantinha. Você sai mostrando a todo mundo, se exibindo. Os olhos gordos do povo. Bota uma café. Vocês dois entenderam o que tem que fazer. Entendi e aí é bom demais. Entendi e aí é bobo, viu? A piscina do clube tá cheia de mulher que vem de fora, de maçã, tomando banho e lá nós tem que passar o dia e tem que tirar as mulher de casa pra poder elas não descobrir que nós estamos lá. Já entendi. Eu vou lá agora fazer o combinado. Agora, Marcondo, isso não atrapalha tudo. Bora. Cada um faz o que foi combinado. Cada um faz o que foi combinado. Nós temos que tirar as mulher de casa. Nós temos que tirar. Deixa com nós. O que é? Tá me chamando? Tava muito ocupada. Eu só vim dar um recado. Eu podia estar no outro canto agora, mas eu vim dar o recado porque mandaram. Com a beca. Mandou dizer que tu fosse lá pra comer um bolo lá de chocolate baumilha. Aqueles bolos elevador que é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mentira. Bolo? É de baumilha, chocolate, doce de leite. E tem recheio de brigadeiro? Tem de tudo. Ela mandou uma foto pra mim só que a foto já apagou. Se você lá, ó. Mentira. Ela disse que tu fosse comer. Se fosse eu já tava lá. É tão longe. É lá perto do serroto das onças. Bilô. Só sendo coisa. Eu vou procurar o gatinho magrela. O recado foi dado. Se você quiser comer bolo, vai comer. Se não, vai. Pronto. Eu vou. Eu vou perder nada de graça. Mas menina, ó. Tô bebendo, tô chorando hoje. Ai, Xaninha, bom dia. Oi, Marconi. A senhora não foi não, foi? Pra onde? Pra casa de beca. Viu que ela? Oxê, ela mandou o recado desde cedo pra você receber o dinheiro dela. Será que ela veio a cair pra me pagar? Oxê, ela mandou desde cedo, ó, ó, ó. Pra senhora ir lá e receber seu dinheiro. Mas ela é longe, Marconi, na casa dela. E ela só arrependeu de receber o dinheiro? Ó, eu só vou porque é pra receber o dinheiro. Porque senão não ia, não. Espero que ela me pague. Ah, pô, vai logo a dita enquanto ela tá com vontade de pagar. É, porque eu mulherzinha ferraca, viu? É, ela mandou o recado desde cedo. Mas eu vou agora. Vou lá, papai. Oxê. Eita, papai. Magrela. Ô, Magrela. O que é isso? Eu tô fazendo faxina. Por que eu vou fazer na casa do beca, não? Por que eu vou fazer na casa do beca? Pra cheira, ela mandou o recado desde cedo. Pra quê? Pra dar mais roupa, roupa novinha. É, só dá pra Magrela. E se ela quiser, pode chegar e vem buscar. Ela vai me dar uma roupa? É. É mesmo? É. Você quem sabe? Se quiser ir, vá. Oxê, eu vou. Mas do jeito que é longe. Sei que eu tô dando um recado. Não, mas eu vou. É roupa? Oxê. Eu vou agora. Fiquei mesmo. Vai lá, vai lá. Oxê, eu vou agora. Nem queria mais, menino. Mas viu? Eu nunca pensei que tua ideia fosse estar tão certo. Foi genial. Genial. Viu? Tanto de mulher tomando banho na piscina de Maceió. Conseguimos tirar as mulheres de casa. Sem confusão, sem nada. Passei um dia fora, na beira da piscina. Com as mulheres tudo indo em Maceió. Agora viu? Elas não chegaram até agora. Não, não tem nada não. É bom que nós tivemos uma gordurinha sobrando de tempo. Não descobriu nada. Tô relaxado. Tô relaxado. Acho que é. Acho que é. Chegada. Eu também. Mas demoraram. Chegada, você demoraram. Tinha que tomar onde? Por que vocês demoraram? Nós foi de pé na casa de Beca, porque nós não achamos um tuk-tuk e rapaz. Ah, foi tinto. Foi com o meu bolo, não foi? Ai, não sei. Fui lá, mas tinha ninguém não. Nós chamou. Você não tá não. Você nem recebeu o dinheiro de Beca? Tinha ninguém. Eu não tava nem lá. Nós liguei. Me tava dando um celular dela que não existia o número. Eu acho que Beca ligabelou nós. Será? Será? Safada é essa aí? Beca não quer pagar a senhora. É. E Beca fez o bolo com outra pessoa. Eu fui tão feliz. Ficou feliz pra pegar as roupas. Pô, meu filho. Quando eu ver ela, eu vou dizer as coisas a ela. E eu? Nunca mais vou na casa dela. Tem que ter cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Porque as amizades influenciam. As amizades erradas e tudo isso. É. Se não é o marido de Beca pra nos ajudar. O marido de Beca foi essencial, rapaz. Tirou ela de casa. Eu acho que ficou errado. Bora. Bora sair um pouquinho e bora. Bora. Bão ventinho rouar. Bão ventinho. Calma ventinho. Eita, Charminha. Peguei minha pita aí, ó. Mas você demorou. Por que demorou tanto, hein? Naquilo lá. Não tem jeito não. Ali é gente, viu? Pra pegar quentinha. Até demais. Mas vem cá. Tu comprou três quentinhas por quê? Só tem nós dois. Você sabe por que é. E da quentinha grande tu comprou? Eu pensei. Vou levar logo sobrando. Porque daqui a pouco chega a gente. Porque todo invés chega a gente. E nós fica sem comer. E vou levar logo o quê? Porque o príncipe ele pode pegar. Aí não chega ninguém vai ficar aquele dia perto. Porque vai chegar na vó. Mas é. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, né? Está tudo em paz, né? Ele chama você. Aí, já chegou um. Pega, dê um pra ele. Com certeza deu um. Aí, o voutinho. Oxê. Pra tirar isso mesmo. Vamos pra pôr. Não vai fazer mais comer não. Não vai fazer mais pegar bosta não. Se comode. Bora. Vai. Não chega já. Não chega não. Não vai sair nem nada. Não vai sair nem nada. Oxê. Não vai sair nem nada. Oxê. Que. Mano. O senhor já está doido, né? Oxê. Mas já me deu, mano. Meu pôr. Oxê. Valeu, velho.